E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João de Paula e hoje eu vou falar sobre qual bateria comprar. Na hora de comprar a primeira bateria, uma das dúvidas mais frequentes são, bateria acústica ou eletrônica? Nacional ou importada? Nova ou usada? Para ajudar, eu separei algumas dicas para você. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é onde a gente mora, casa ou apartamento. Se você mora em um apartamento, o mais indicado é a eletrônica, porque é um instrumento silencioso, prático e com ele você não vai incomodar nenhum vizinho ou familiar. Agora se você mora em casa, pode escolher entre a eletrônica ou a acústica. As baterias eletrônicas são compactas, práticas, fáceis de montar e cabem em qualquer lugar, mesmo em uma sala que você tem que dividir com outros músicos. O uso da bateria eletrônica é bem variado. Você pode usar para estudar, ensaiar, tocar no louvor da sua igreja e até mesmo em um palco como músico profissional. Na eletrônica, temos a sensibilidade bem diferente de uma bateria acústica. Porém, temos opções de vários kits e sons diferentes, simplesmente apertando alguns botões. Um dos pontos mais fortes da bateria eletrônica é que você pode usar com fone de ouvido. E se você quiser fazer um som com a sua banda, ensaiar ou apenas tocar para a galera ouvir, é só comprar uma caixa amplificadora que é vendida separadamente. Baterias eletrônicas são instrumentos prontos para o uso. Já vem com todas as peças de um kit básico, inclusive com os pratos. Nem sempre tem uns preços tão atrativos, porém esse alto custo é compensado por um instrumento que vem com toda a comodidade que a bateria eletrônica traz. As baterias acústicas são bem maiores e ocupam bem mais espaço. Mas isso não é motivo para deixar de ter uma bateria acústica. Existem várias formas de fazer com que a bateria ocupe menos espaço e faça menos barulho. Sobre o espaço, uma das dicas que eu dou é montar a bateria com o bumbo virado para a parede. Assim você pode deixar as estantes dos pratos um pouco mais fechadas nos pés e quando terminar de tocar, é só retirar o banco e assim você vai desocupar mais espaço na sua sala ou no quarto. No caso do som, eu tenho umas dicas bem legais para fazer com que você diminua um pouco o volume da sua bateria. A primeira é você fazer um tratamento sonoro no seu quarto ou estúdio. Você pode optar por espuma, isopor, caixa de ovo, lã de vidro, carpete ou cortiça. Nesse caso, não são exatamente isolantes acústicos. Uns ou outros podem ser úteis no revestimento. Mas o que isola mesmo é o ambiente e a massa do material usado em torno dele. Paredes duplas com revestimento são sim bons isolantes, quando usados com a espessura necessária e projetada por um profissional do ramo como engenheiro acústico. Mas se você não tem ou não quer gastar este alto valor, você pode abafar a própria bateria com pés abafadores de borracha, que colocamos em cima das peles e dos pratos. Ou ainda, optar por peles mudas que não tiram a sensibilidade do toque e quase não produzem ruídos. Hoje em dia, devido a grande quantidade de marcas e o alto nível de qualidade, a bateria acústica tem preços bem acessíveis, inclusive com várias marcas nacionais. Porém, vale lembrar que baterias acústicas geralmente não vêm com os pratos. Eles são vendidos separadamente. Temos também muitas marcas de pratos no mercado. E como uma boa pesquisa, pode-se encontrar kits de pratos com um ótimo nível de qualidade e preços bem atrativos. Para os tambores em geral, quanto maiores forem, mais graves são. Se seu estilo requer um som mais pesado, busque comprar baterias com os tons 12 e 13 polegadas. O modelo muito usado atualmente tem a configuração com tons de 10 e 12, que também serve para rock e tem um volume mais controlado para gravações. O bumbo de 22 polegadas ainda é o mais usado e mais popular, porém tem o volume e agressividade, sendo mais grave do que o de 20, que também é muito usado. Mas se você toca jazz com um estilo mais leve de música, eu indico o bumbo de 18 polegadas. A caixa não é diferente, os modelos padrões são 14 por 5,5 e outras medidas são de gosto bem pessoal. As peles que normalmente vêm de fábrica nas baterias são peles simples, mas isso não significa que você deve trocar as assim que comprar a bateria. Mas se você quiser comprar as peles, temos as peles hidráulicas e as peles de filme duplo, que são mais resistentes e aceitam afinação mais grave. Também temos as peles simples e porosas, que são boas para afinações agudas, estilos musicais mais calmos e sofisticados como jazz e música instrumental. Na caixa, a mais usada é a pele porosa, que tem a superfície áspera. Como já falamos antes, algumas baterias não vêm com pratos. E os que vêm de fábrica normalmente são simples ou são brinde que acompanham o produto. Geralmente são feitos de latão, que não é o material mais indicado para o prato de bateria. O ideal mesmo é que você compre pratos separados, com modelos na liga B8 ou os profissionais com liga B20. As grandes vantagens de comprar no instrumento novo são a garantia, segurança na compra, opções de parcelamento e a variedade de produtos, além do prazer de tirar o instrumento lacrado da caixa. No caso de baterias usadas, alguns fatores são muito importantes na hora da compra e aqui vão algumas dicas. Os tambores podem ser laqueados, revestidos ou naturais. Independente do acabamento, é importante verificar se a madeira está sem furos, se apresenta quebras ou está empenada. Nas peles, você pode verificar se ela não está muito desgastada, rasgada ou com a borda solta. As ferragens incluem estantes de prato, pedal, parafusos e os aros da bateria. Ferragens enferrujadas, sujas ou empenadas, além de deixar o visual da bateria parecendo descuidado, podem influenciar no som e performance. Aros empenados, além de comprometer na afinação da bateria, podem danificar as bordas das peles e até mesmo rasgar a pele. O pedal com a corrente enferrujada poderá produzir um ruído na hora de uma gravação e ser captado pelo microfone do bulbo. E por isso, ele pode comprometer seriamente uma gravação. No caso das baterias eletrônicas, temos que ficar atentos para a parte do módulo, pads e ferragens. O módulo é uma espécie de mini computador, onde ficam guardados os timbres e sons da bateria. Por ele passam vários cabos e ligações eletrônicas. É importante verificar se os timbres e sons estão como original. Em seguida, verifique se os cabos não estão com mau contato ou quebrados. E as ferragens também não podem estar empenadas ou enferrujadas. Hoje nós temos lojas de instrumentos musicais físicas e online. Na internet, você acha lojas exclusivas para bateristas, com mais variedades de produtos e de marcas nacionais importadas. No caso da loja física, é legal verificar se o vendedor é músico ou se conhece sobre o assunto. Porque só assim, ele vai poder te ajudar, se não peça ajuda ao seu professor ou algum especialista no assunto. Na hora de comprar um instrumento, nós temos muitas opções de importados. No caso das baterias, as marcas mais tradicionais são importadas. Porém, no Brasil, temos grandes empresas que produzem baterias no nível igual ou superior das importadas. Por isso, é muito importante dar uma atenção a mais nos instrumentos fabricados no nosso país. Lembramos que uma bateria é um instrumento com várias opções de tambores e pratos. E com a sua evolução e estudo, você poderá sentir a necessidade de acrescentar mais peças no seu kit. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo pra gente. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho